Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 16 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se o canal, para você não perder nada. Manter um equilíbrio entre suas necessidades e as de seus companheiros mais próximos pode parecer uma luta esta manhã, querido Ares, enquanto a lua enfrenta a doce Vênus. Os ânimos vão esquentar facilmente sob esse clima cósmico, então tente não morder a isca se o mozão parecer mais emo do que o normal. Uma onda de energia o encontrará quando a lua cheia se manifestar em seu signo nesta tarde, dando-lhe a oportunidade de brilhar com otimismo e amor. As boas vibrações continuarão a fluir quando Luna se conectar com Saturno esta noite, permitindo que você se sinta estável em seus relacionamentos. Diga ao seu interior em pânico para não se intimidar com os problemas que o cercam. Os problemas são obscurecidos por vários fatores pelos quais os outros são responsáveis e não você. Todos esses assuntos são triviais e serão resolvidos em pouco tempo. Planeje atividades recreativas para se aliviar do estresse. Sua estrela vai brilhar novamente. Haverá vários desenvolvimentos positivos em sua vida e você embarcará ansiosamente em novas aventuras. Seu sucesso está garantido, pois você superou todas as dificuldades e obstáculos que encontrou e provou seu valor. Você começará a se sentir mais confiante em si mesmo e seu coração se encherá de esperança e otimismo. Sua criatividade e inspiração irão ajudá-lo a tomar as decisões certas e alcançar seus objetivos. A sorte estará do seu lado e você receberá um apoio significativo daqueles ao seu redor. Você está em um período geralmente favorável para a harmonia em relacionamentos íntimos, querido Ares, embora alguns conflitos possam surgir para chegar a um nível mais puro de paz. Ainda assim, áreas que foram varridas para debaixo do tapete podem emergir de pequenas maneiras hoje. Enquanto você está de bom humor e em forma para melhorias em geral, não é o melhor momento para ver claramente seus relacionamentos hoje e amanhã. Você pode se encontrar em um lugar onde está fazendo tanto pelos outros que se sente esgotado. Se você manteve a fantasia de um relacionamento ou situação, isso agora pode representar alguns problemas menores. Você pode pensar que está faltando alguma coisa ou que se esqueceu de cuidar de suas necessidades de descanso, reabastecimento de espírito e espiritualidade, principalmente porque essa falta se relaciona com suas parcerias. Seja qual for o caso, é um bom momento para ver coisas que podem ter sutilmente prejudicado suas conexões e interações. O ritmo frenético de sua vida cotidiana, juntamente com suas inúmeras responsabilidades profissionais e financeiras, o desorientou completamente, e atualmente você está tendo dificuldade em encontrar tempo para si e para seus entes queridos. Você negligenciou aspectos importantes de sua vida e se sente isolado e solitário. Você tem que reconsiderar algumas das escolhas que fez, porque o caminho índreme solitário que você está percorrendo é de sua própria escolha. Tente controlar sua impulsividade e priorize seus desejos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Veja até onde você chegou, Ares Os últimos seis meses de crescimento profissional permitiram que você se tornasse mais confiante e corajoso. Sua identidade profissional passou por um sério esplendor, o que pode refletir em sua disposição alegre, porém assertiva, ou até mesmo em sua aparência. Olhe para trás para onde você começou e compare com onde você está agora sob a ardente lua cheia brilhando em seu signo. Assuma a autoconfiança que esta energia lunar irá infundir em você. Não se surpreenda se os outros elogiarem seu progresso também. É hora de refletir sobre sua situação financeira, Ares, especialmente se você foi atingido por contas repentinas ou se perguntando como lidar com os diferentes preços das coisas neste momento. Tire um tempo para meditar e pensar hoje. A pedra da lua de cristal é especialmente útil para você meditar hoje, pois traz maior clareza e compreensão e pode explorar a energia lunar para um pensamento inspirador. O que você deseja manifestar em sua vida, Ares? Pense no que você precisa e deixe o universo conhecer seus pensamentos. Há mudanças a caminho para você e ser flexível neste momento será útil no futuro próximo. Números da sorte Seus números da sorte para 16 de outubro são 4, 11, 15, 21, 35, 41 Amor diário A lunação mais importante do ano chegou para você, Ares. Uma lua cheia em seu signo do zodíaco acende os céus. Com ele destacando sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, você pode sentir que todos os olhos estão em você. Relacionamentos, romance e prazer serão importantes para exigir do universo. Você provavelmente verá uma grande culminação em torno dos desejos do seu coração, então reflita sobre o que você construiu e entre em seu poder. O mundo se curvará à sua confiança e graça. Ninguém é tão autoritário e poderoso quanto você. Hoje é um bom dia para relaxar e descontrair. Hoje é um dia especial, pois algo aconteceu neste dia no passado que ocupa um lugar muito significativo em sua vida amorosa e exige celebração. Portanto, comemore o dia de acordo com você e seu parceiro e celebre seu amor da maneira mais íntima que desejar. Você e seu parceiro são ligeiramente diferentes em natureza no sentido, embora seus gostos e desgostos sejam semelhantes, sua perspectiva de vida é diferente. Um de vocês acredita no passado enquanto o outro tenta encontrar um equilíbrio entre o passado e o futuro. Portanto, há uma sensação de harmonia e equilíbrio em seu relacionamento que faz com que cada momento valha a pena e seja especial. Vocês dois sonham constantemente com um futuro juntos e levarão a vida muito bem. No trabalho É um ótimo dia para você. Você tem esperado por esta oportunidade de apresentar suas ideias e conceitos para os outros. No entanto, sua inocência e honestidade podem ser mal interpretadas como sarcasmo e agressão, já que essas pessoas não são muito familiares para você. Portanto, tenha muito cuidado, pois as coisas certamente ficarão fora de proporção. Você é bom em expressar suas ideias para os outros. Você se sente hábil em suas habilidades de comunicação no trabalho. A lua está em gêmeos e na sua casa três e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que servem todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e trazê-las para o seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e os serviços que você oferece. Saúde Se você está lutando com seu peso, verá alguns resultados positivos hoje. É o melhor momento para iniciar um regime de dieta saudável e exercícios. As chances de sucesso serão maiores se você tiver ajuda e o conselho de alguém próximo a você sobre suas práticas de saúde. Você vai se sentir cheio de energia e um novo otimismo hoje. Você se sente ainda mais social do que o normal hoje, Ares, incentivando a conexão com aqueles ao seu redor. Se sua energia estiver equilibrada, você poderá negociar e criar compromissos hoje. Tente começar o dia com yoga para equilibrar o corpo e a mente. A ágata da árvore é um cristal que o ajudará a nutrir suas ideias e seguir sua intuição hoje. Coloque um pedaço de ágata de árvore perto de seu corpo ao trabalhar ou tomar decisões para se conectar ao seu centro de sabedoria. As laranjas são bem conhecidas por serem ricas em vitamina C, e o suco de laranja espremido na hora é uma adição refrescante a qualquer café da manhã. Comece o dia com um copo de suco de laranja espremido na hora para ter mais energia e saúde hoje, Ares. Família e amigos Pequenas brigas podem acontecer hoje com seu parceiro. Tente não ficar irritado ou em discussões, embora pareçam inevitáveis. Os problemas podem facilmente ficar fora de proporção. Evite confrontos hoje, você precisa prestar atenção especial aos seus filhos e passar um tempo de qualidade com eles. É melhor ir para atividades em família hoje do que quaisquer planos românticos. As pessoas podem surpreendê-lo hoje, Ares, mas não há razão para você não aproveitar essa surpresa, então saiba que o universo está se preparando para lhe enviar algo agradável, como dizem, espere o inesperado. A intuitiva lua está passando o dia encerrando sua excursão mensal de dois dias e meio por gêmeos e sua agitada terceira casa da comunidade local e das comunicações. Ao longo da noite, ela se estenderá pelo céu para formar um ângulo harmonioso com o sol primordial em Libra e sua sétima casa de parcerias românticas. A chance de sair e se divertir com uma pessoa especial pode vir do nada, ou talvez você conheça alguém realmente intrigante enquanto estiver no happy hour com alguns colegas de trabalho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.